Alô turma boa! Chegando aqui já no campo das apostas, já já tem moído viu? A tropa aí, torcedor de gato, torcedor de raqueiro, ouviu o pau cai a folha. Vale a minha nossa senhora! O boi é fumar, é o boi deles pegar. A viadinha pode ser que eles não... se eles foram correr... Viadinha já foi pega né? Eu saí pra não correr de gato pegado já não, de apostas. Mas eu quero que eles peguem menos fumaça e o boi bordado. O ratão é meio traiçoeiro pra cair, é? Não, o boi bordado e o boi fumaça que ele só corre na amarela é um boião cansado. Mas se eles pegarem no rabo... É o bocha! É, os cabras já andaram aí com 20 metros aí pegando no rabo dele, aí... Como o carralho vai pra frente, é isso! Dá de facada! Não, mas... Rapaz, o mato aqui é o seguinte, na hora que você aperta o carralho pra ir pra frente, pra derrubar, então voar nele, ele tira de banda. Aí o carralho entra num jiquiri desse, não entra não, meu irmão. Pode não, o cabra voando assim, acha, mas... Tu é de onde, tu é de onde? Eu sou daqui 10 mesmo, os cabras são um monte de boi. Os cabras do Sergipe são um monte de boi. Eu quero que eles peguem, mas... Dizem que é difícil, ué! É difícil! É difícil! Dizem que o boi aí cai um, hein? Cê acha? Se cair é um, hein? Eu fudei que cai dois! Cai dois! Cai dois cabras! É isso! É... Eu não gosto de apostar em boi, não! Porque eu toço pros vaqueiros... A gente tá apostando no vaqueiro que eu aposto no boi, que não cai três? Na tua visão eu acho que não cai! Depende da sua aposta! Não, é porque eu não gosto de apostar! Eu tô achando difícil! Eu não tô os parraqueiros, eu não tô os parraqueiros, eu tô os parraqueiros! Aí tá certo! Eu falo brincando, mas aí tá certo! Na minha visão, não! Na minha visão eu dizer, cada um tem sua opinião, né? Mas... É verdade! Dizer que é difícil! Não é fácil, né? É verdade! Eu também abri, agora fiquei tudo escuro! O boi que eles podem pegar aí, mas o boi fumaça e o boi bordado! O boi fumaça e olha lá o bordado, né? E o bordado, olha lá! Qual o nome do outro gado aí? Tem a vaca viadinha que foi pega, né? A outra não vai correr, porque ele disse que tá machucado! A piadinha! E o boi, o tal do boi surpreso, ele disse que desapareceu! E aí, Nessinho, com o boi pra correr aí? Aí eu não sei qual é que eles vão botar, né? Deixa aí! Que bota a caipa sair ripando aí, velho! Vai três agora! Vê se mata... Véi! Quem só passa gato! A tropa, bairro, não tô ficando aí! Todo mundo na expectativa! A gente tem a carreira do boi bordado! Será que ele sair ripando! E a hora é agora, viu? Chegou o grande momento, o grande desafio! Vocês aí, o que é que vocês tem a comentar sobre isso aqui? Deixa a opinião de vocês aí, só pra mim ter uma ideia! Ó! Vitor não comenta não, Vitor quer saber o comentário de vocês! E aí, vim moda! Preparado de bordar na borda do homem aí? Vim moda a pegada aí! Vim moda a pegada aí! Vim moda a pegada aí! Vim moda a peça! É! Vim moda a peça! É o tigrão! Acabado! Meu pai, espere a passagem do boi! É isso aí! Pano! Turma lá, torcedor do boi! Arredor aqui é tudo cheio! Graças a Deus! Festa boa é muita gente! Tropa lá! Tropa ali! Olha o zato, tudo com os palos de arara. Show. É agora, entrou enrabado, viu? Estou para esperar a expectativa no burro. Acabou com tudo embocado, de cabeça abaixo aí. Foi embora. Foi embora, foi lá. Foi embora, foi lá. Foi difícil. É viu aí. O parceiro aí surtou, saiu na frente, o parrônio foi por lá, depois caiu e entrou o margarido. Caiu enrolado direto aí. Só entrou no rio dele. Só ruim, né? Ele entrou dando no rio que ele foi e o carro doido. Não rompia não. Na hora. Tchau. 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 Tchau, tchau.